Olá, eu sou o Jeff, o seu professor de inglês, e hoje falando em português para brasileiros e também para algum estrangeiro de língua inglesa que queira relembrar esta simples estrutura gramatical. Hoje temos o passado simples, verbos regulares, simple past, regular verbs. Então, passado simples, verbos regulares. Os verbos regulares são a maioria em língua inglesa, ou seja, depois faremos um estudo daqueles que não são regulares. Ser regular significa seguir uma forma comum e uma regra aplicável. Neste caso aqui, nós percebemos que foi aplicada uma regra para que este verbo estivesse então em sua forma no passado simples. Aqui as pessoas que nós já estudamos, sujeitos, são importantes. Se você não souber estes sujeitos, você não vai ter como conjugar, porque toda frase vai ter que partir sujeito, verbo, predicado, assim que se diz em português, aqui nós temos sujeito, verbo e viria o complemento da frase se seguíssemos falando em inglês. Mas hoje, só a conjugação do verbo mesmo no seu tempo passado. Relembrando as pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they, que são eu, você, ele, ela, isto, nós, vocês e eles. E aqui nós vamos conjugar no passado o verbo to talk, que é o verbo conversar. Então, nós temos a conjugação do tempo passado. Eu vou conjugar e depois eu irei explicar. Então, eu conjugaria o verbo conversar em inglês desta maneira. Percebeu que a terminação é a mesma? Eu marquei as três primeiras para você perceber, mas segue-se da mesma forma. Talk, talked. O ed aqui representa o passado simples e regular em inglês. Então, há um ponto a ser discutido, que esta pessoa, it talked, isto conversou? Será possível que alguma coisa tenha conversado? Bom, esta pessoa aqui nós usamos para animais ou coisas. No caso de um papagaio, ele poderia imitar a voz humana respondendo, apesar de ele não ser consciente daquilo que diz, simplesmente repete por sua habilidade de articular, ouvir sons e reproduzir. Mas, ainda assim, seria aplicado. E uma máquina que conversa, que responde, que tem inteligência artificial, hoje já existe isto também, Então, seria aplicado para coisas. Mas, a situação tem que ser restrita. Teremos que ter um contexto em que isto acontece. Mas, aqui está a regra geral. Então, a observação é, os verbos regulares recebem ED no passado. Veja. Para todas as pessoas, foi o que aconteceu ali. Sendo que os verbos que já terminam em E, recebem apenas D. Por exemplo, love. Então, loved. Close. Então, closed. Como estes dois já terminam em E, Então, receberam apenas D, para estarem no passado. Revisando, para você conjugar um verbo regular em inglês, este, que tem a forma de passado mais comum, você vai colocar ED para todas as pessoas. Simples assim a conjugação dos verbos regulares. Aqueles que já terminam em E, receberão apenas D. Espero que você tenha gostado desta aula e compare. Perceba que a conjugação em inglês é mais simples. Quantas terminações temos para conjugar os verbos em português? Sim, é fácil, se você estudar e praticar. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!